TV Pera Show, estamos a vivo aqui, rapaz, o vídeo está pegando fogo, viu? É o veterano, conheço muito tempo, um abraço, já que foi muito bem Pera Show. Você vai estar aí agora, né? Seu nome? Gilson GD. Que time é esse aí, a gente? De mágica. E aí, está perdendo, tem condições de reverter. Passinho, gente tem que ver, né? Olha aí, vá, um abraço. Já foi, vamos no par.